Eu abri uma loja de carros no Minecraft e eu preciso vender todos esses carros pra ficar rico! Só que o meu amigo fica rindo de mim e fala que eu nunca vou vender nenhum carro! Haha, Atos! Olha só a quantidade de carro feio que você tá tentando vender! Mas eu vou vender todos eles e vou ficar rico, você vai ver! Olha isso, 18 mil esmeraldas por isso aqui? Mas que coisa mais feia! Você nunca vai vender nenhum desses carros! A gente vai mostrar pra ele que consegue vender todos esses carros sim! Ah, vai vender nada, Atos! Você nunca vai conseguir ser mais rico do que eu! Eu vou embora com o meu carrão! Ah, ele vai ver! Só vai embora da minha concessionária porque eu vou começar a vender eles! Começando pelo primeiro carro que é essa caminhonete aqui! Ela custa 10 esmeraldas! É o carro mais barato que eu tenho aqui! E eu vou levar ela por aí pra encontrar algum comprador! Ela até tá sem gasolina! Eu só preciso abastecer ela antes porque aqui a gente vende o carro até com o tanque cheio! E agora eu vou levar ele pra eu encontrar o meu primeiro cliente! A minha concessionária fica no meio de uma vila! Aldeões! Alguém quer comprar um carro! Alguém quer comprar um carro, ovelha? Você quer comprar um carrinho? Olha, eu sou um aldeão com esmeraldas na mão! Ih, ele tem muitas esmeraldas! Ele tá jogando esmeralda pra tudo que é lado! Esse vai ser meu primeiro cliente! Ei, você! Quer comprar esse carro? Olha que carro maravilhoso! Não, não! Eu não quero carro não! Eu quero uma casa! Não, mas olha só esse carro! Ele é um 4x4! Ele é um off-road! E tá custando apenas 10 esmeraldas! Você tem que levar ele pra casa? Você tem muitas esmeraldas! Eu tenho bastante esmeraldas sim, mas esse carro aí eu não quero não! Eu quero uma casa! Eu tenho uma ideia! E se eu te ajudar a construir a casa, você compra o carro de mim? Oh, é uma excelente ideia! Com certeza! Ele só vai comprar o carro se a gente construir uma casa pra ele! E esse é o lugar onde ele quer que a gente construa a casa! Olha só! Mas eu quero uma casa bem bonita, com vista pro rio e bem grande! Deixa comigo! Aqui tem os baús com materiais pra construir casas de villager! Tem tocha, tem pedregulho e até vidros e portas! Eu vou fazer sua casa bem aqui, villager! Vamos fazer ela grande! Ai, galera! Aqui são os postes da casa! Vamos fazer o chão da casa todo de pedregulho! Ei, mas cuidado! Não é pra construir aqui fora, não! Eu tô cuidando! Eu tô cuidando sim! É só dentro desse espaço! As paredes da casa vão ser todas de madeira! E a entrada vai ser bem aqui na frente! Oh, Deus! Só uma escadinha! Só uma escadinha aqui! Tudo bem! Uma escadinha pode! Aí as paredes a gente faz todas em madeira! Oh, tá ficando muito bom! Eu acho que em vez de você ser dono de concessionária, você devia ser pedreiro! Não! Eu tenho os melhores carros! Os melhores carros! As melhores ofertas! Você vai ver! Não! Seus carros são todos feios e velhos! Fiz o telhado! Aqui embaixo vou colocar a porta também e algumas janelas pra você, Aldeão! Aqui as janelas! Muito bom! Mamãe! Está faltando a minha cama! Como é que eu vou dormir? Eu vou colocar a sua cama! Ela deve estar aqui no baú! Aqui é o detalhe final! A cama do Aldeão! Vamos botar até duas camas! Vai que alguém quer morar aqui com ele! Então uma cama aqui, outra cama aqui! Oh, muito bom! Mas eu não quero morar com ninguém não! Pode pegar essa aqui! Vai embora! Tudo bem! Mas olha só! Sua casa está pronta! Você agora vai comprar o meu carro, né? Ficou muito boa mesmo! Eu vou comprar esse seu carro! Ele custa 10 esmeraldas! 10 esmeraldas? Isso é muito barato! Pode pegar! Boa! Boa, galera! Consegui! Acabei de vender o meu primeiro carro! Divirta-se! Divirta-se com o carro! Deixa eu dar uma volta com ele! Vai! Não! Você não sabe dirigir! Eita! Eu acho que o carro caiu na água! Mas esse foi só o primeiro de oito carros que eu preciso vender! Quanto melhor o carro, mais caro ele fica! E o próximo carro que eu vou vender é um carro de polícia! Mas como eu vou achar alguém pra comprar um carro de polícia? Eu acho que eu preciso pegar esse carro e dirigir ele até uma delegacia! Ali! Ali que fica a delegacia! Perto dessas casas abandonadas! Eu só vou subir essa montanha aqui com esse carro! Esse carro tem que ser bom! Ele tem que subir a montanha! Sabe? Eu vou estacionar ele aqui na venda da delegacia! Ai! Ai! Eu quebrei um pouco o posse da delegacia! Mas eles não precisam ver! Policial! Tem alguém aí! Policial! Quem é que está perturbando a minha paz? Eu sou vendedor de carros! Eu vim te vender um carro! Uma nova viatura pra você! Ah! Pelo amor! Mas que gritaria é essa? É um vendedor de carros! Eu não estou interessado em carro nenhum! Não! Mas você tem que comprar esse carro! Ele é muito bom! Olha! Ele até abre o porta-malas! Quer dizer, o motor dele é atrás! E aqui na frente é o porta-malas! Olha que carro diferente! Ai! Tudo bem! Ele é bem legal! Mas a gente está preocupado com uma coisa bem maior agora! O quê? Temos um ladrão à espreita por essas redondezas! Ladrão? Se eu ajudar vocês a capturar o ladrão, vocês compram o carro de mim? Hum! Seria bem interessante, né, Matias? Não fala meu nome! Ô, Matias! Você vai comprar esse carro, né? Ele custa apenas 100 esmeraldas! Tudo bem! Eu compro! Mas você tem que pegar ele pra gente! Mas pra ajudar vocês, eu preciso saber quem é esse ladrão e pra onde ele foi! Eu não sei! Eu só sei que ele saiu montado numa liama em direção às montanhas! Aquelas montanhas ali? Sim! Essas mesmas! E ele era como? Ele era um villager? Não, não! Era um mano! Ele era um ladrão! Um ladrãozinho de minha tigela! Isso mesmo! Eu já sei! Eu vou encontrar esse ladrão, ele não deve ter ido muito longe! Se ele foi pras montanhas, ele deve ter vindo por aqui! Olha ali! Uma lhama! Tem várias lhamas ali! Isso é sinal de que ele passou por aqui! Só que nenhuma dessas lhamas tá com sela! Mas ele pode ter soltado a lhama e deixado ela sem sela pra ninguém conseguir rastrear ele! Vamos ver em cima das montanhas se a gente vê alguma coisa! O que é aquilo lá? Parece que tem uma casinha! Uma casinha no topo da montanha! Eu vou tentar subir! É só ir escalando esses blocos até chegar lá em cima! Galera, isso aqui em cima parece um acampamento dos diamantes! Ih! Olha ali! Um criminoso! Ele tá dormindo, ele fez uma fogueira e uma barraquinha de diamantes! E aqui nesse baú... Deixa eu pegar esse baú e levar aqui pra baixo pra ver o que tem nele! Tá cheio de diamantes que ele pegou! Eu tenho uma ideia pra capturar esse criminoso e entregar ele pra polícia! Aqui no meu inventário eu tenho uma gaiola! E essa gaiola eu posso colocar bem aqui na frente da barraca dele! Nossa, tem uma nuvem passando aqui! Ó, eu coloco essa gaiola bem aqui! Quando ele acordar, se ele pisar na gaiola, ele vai ser preso! Ah, mas eu não tô vendo nada por causa dessas nuvens! Mas eu vou chamar ele! Ô, ei! Você! Você que tá dormindo aí! Ei! O que que invadiu a minha preciosa casa? Ai! Funcionou! Funcionou! Ele foi pego! Ele foi pego pela jaula! Ei, me tire daqui! Não, não! Você vai ficar preso aí! Agora eu tenho que chamar os policiais! 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 Eu consegui! Eu consegui! Eu capturei o ladrão! Ih, mas tão rápido! É, mas que gritaria na minha delegacia de novo! Vem, a jubra escreveu! Entra nesse carro! Entra nesse carro, vocês vão ver! Como é bom ter uma viatura! Deixa eu entrar! Me esparem! Me esparem! Olha só, isso aqui acelera! Isso aqui sobe montanha! A gente pode subir essa montanha! Vocês tão vendo lá em cima? Olha a minha nossa! Lá onde tá a barraquinha do criminoso! Vamos subir a montanha agora! Ai, Matias! Cuidado! Policial! Policial! Mas tudo bem, eu vou só com você! Mostrar onde ele tá! Chegamos! Chegamos, seu policial! E policial! Você vai precisar do carro pra levar o preso! Sim, com certeza! Esse carro é muito útil! Pode ficar com as esmeraldas! Eu certo! Consegui! Vendi mais um carro, vendi mais um carro, galera Você vai para a Chilindra O terceiro carro que a gente vai vender é um card E ele custa mil esmeraldas Pra eu vender um carro desses, eu preciso encontrar um piloto de corrida E eu também preciso abastecer ele Porque aqui a gente só vende carro com tanque cheio Olha só como esse carro anda rápido Se a gente acelerar ele Bom, ele anda muito rápido, ele vira muito rápido Vai, acelera Perto da vila tem uma pista de corrida E eu descobri que o piloto tem um carro terrível Ali tá o piloto dessa pista de corrida E que carro é aquele que ele usa? Ei, você, que carro é esse? Que carro não anda, não quer andar Isso é um kart? Isso é um kart, é muito melhor que esse seu carro Esse seu calhambé Você corre com isso? É, o que deu pra comprar, mas você tá vendendo esse kart? Sim, eu vendo esse kart por apenas mil esmeraldas Você vai ver uma velocidade que você nunca viu antes Ai, tudo bem, eu tenho as esmeraldas Mas você tem que me provar que ele é muito bom Me vencendo numa corrida Ah, mas isso vai ser fácil Contra esse calhambé aqui? Ah, eu quero ver só se seu kart é tão rápido assim Vamos lá Vamos pra corrida que eu vou te vencer E você vai comprar esse kart, galera Vai ser a venda mais fácil que eu já fiz Quer saber? Eu não vou nem entrar no meu kart ainda Eu vou deixar você arrancar na frente Tudo bem, já vou ainda, então Só pra mostrar Seu carro não tá andando? Seu carro tá quebrado? Ele não tá andando? Liga ele Vamos, eu vou consertar ele aqui Foi, foi, ligou Ligou o motor Eu acho que funcionou Aí eu tô preso aqui Mexe um pouco esse carro Vai, anda com ele Vou partir Você já foi? Você já foi? Já começou a corrida Galera, não tem pressa Olha só, dá pra deixar ele bem na frente Agora, vamos ligar o nosso kart Acelerar E... Lá vou eu! Ei, eu vou alcançar você Eu vou alcançar você Você acha que vai me vencer com esse seu calhambé? Ele é rapidinho até, hein? Vou fazer a curva Olha pra trás que eu tô chegando Você já tá aqui? Eu já tô aqui Agora é só virar aqui Tchau Te ultrapassei Me espera Quem chegar primeiro vai vencer E você não vai me alcançar Você não vai me alcançar Meu carro não corre mais do que isso Ah, você não me pega Vou cortar caminho Vai cortar caminho por onde? Por aqui Mesmo assim você não consegue me alcançar Vira, vira Ai, ai Não O seu calhambéque Ai, meu carro Ficou preso na floresta Me espera aí Viu? Seu carro é tão ruim Que ele não vira E eu tô na reta final Olha só, tamo chegando Vai dar certo Vai dar certo E consegui Ganhei Nossa, seu kart é incrivelmente bom Pode pegar as esmeraldas Consegui Consegui Vendi o kart Aproveita Toma cuidado Esse é muito rápido Eu sou um ótimo vendedor E o próximo carro que a gente vai vender É esse aqui Ai, até parece, Atos Que você tá vendendo esses carros aí Todo podre Sim, eu já vendi três carros Olha aqui E olha quantas esmeraldas Eu consegui 1110 esmeraldas Vendeu coisa nenhuma Deve ter sido algum parente seu Que comprou isso aí por pena Olha só Por que ninguém em sã consciência Ia comprar um carro feio Que nem seus Você vai ver Se um monte de gente já comprou A polícia comprou O aldeão comprou Esse outro cara aqui Comprou todo mundo Ah, quer saber o que eu tô achando? Eu acho que você tá batendo Esses carros aí Tá tentando dizer que vendeu Eu não acredito nisso Eu já vou vender o próximo Você vai ver Próximo, galera É esse trator Esse trator tá custando Apenas 5 mil esmeraldas E a gente vai levar ele Em alguma fazenda Que eu tenho certeza Que vai ser fácil de vender ele Eu encontrei uma fazenda Totalmente vazia E eu descobri Que o problema é Que esse aldeão Não tá sabendo plantar E aí, o que você tá fazendo? Isso aqui é pesado, meu filho Você acha que é leve Ah, é porque você precisa De um trator Se você tiver esse trator Se você tiver esse trator aqui Você pode puxar os seus reboques E ir muito mais rápido Na sua plantação Um trator? Eu acho que seria muito bom Pra me ajudar a plantar as coisas Esse trator tá custando Apenas 5 mil esmeraldas Mas eu não acredito Que isso aqui funcione De verdade não, hein? Me mostra ele funcionando aí Plantando tudo Se eu plantar isso tudo Você compra esse trator? Com certeza Galera, eu sei o que eu vou fazer Eu vou pegar esse reboquezinho Que você tava usando Olha, é assim que se usa Não é puxando com a mão Você tem que conectar ele no trator Assim E aí agora Você não precisa se esforçar Não precisa fazer nada É só pisar no acelerador Que vai plantando tudo automaticamente Olha a velocidade Nossa, isso é incrível Eu passei meu trator Por toda a fazenda desse aldeão Só falta essa partezinha aqui E a gente tá quase conseguindo Quase plantando toda a fazenda dele Mais, esse trator é bom demais Eu quero ele agora Ai, eu ainda não te mostrei tudo Eu vou te mostrar mais uma coisinha Que ele faz Você pode vir nesse seu outro reboque aqui E agora A gente vai desconectar o reboque das sementes E colocar esse reboque Que a gente vai encher ele De farinhas de osso Essas farinhas de osso Vamos colocar aqui no trator Olha quantas E quando a gente passar com o trator aqui Na plantação Olha só Ele faz tudo crescer Tudo, tudo cresce Olha só, rapaz É mil utilidades esse trator Tá vendo? Você vai comprar ele de mim, né? É claro Eu já tenho cinco mil esmeraldas aqui Separadinho Toma Agora eu vou trabalhar Boa Boa Obrigado pela compra Guileira Consegui Consegui E vendi mais um veículo Voltam só mais quatro carros Pra gente vender E o próximo É o quadriciclo Que tá custando Doze mil esmeraldas Mas como que eu vou achar alguém Que queira comprar um quadriciclo? E esse quadriciclo é muito legal Olha só o que ele faz Dá pra ficar fazendo drift Eu tenho certeza que algum aldeão vai querer comprar ele Ei, você Você quer comprar um quadriciclo? Eu não tô interessado em quadriciclo nenhum Não Apenas doze mil esmeraldas Compra Que? Doze mil? Eu não vou comprar nada não Não, vamos tentar outro villager Sim, ele pegou todos os meus trigos É verdade Você quer comprar um quadriciclo? Eu não preciso de um quadriciclo Pra que eu vou comprar um quadriciclo? Eu não preciso disso Não, mas pra ficar fazendo isso aqui Não, eu não Eu acho que eu explodi meu quadriciclo Isso não era pra ter acontecido Eu já não queria esse quadriciclo agora Que eu não vou querer mesmo Olha essa explosão que enorme Mas todos os meus veículos Vêm com seguro Eles vêm com seguro direto da loja É por isso que eu tenho um novo quadriciclo Mesmo depois de ter explodido ele na parede Você não quer comprar mesmo assim? É bem impressionante mesmo Mas eu não quero nenhum quadriciclo Galera, tá difícil de achar algum cliente Um quadriciclo assim é mais normal de usar no deserto Eu vou ver se no deserto tem alguém que queira comprar ele Aqui no deserto eu tenho certeza que eu vou encontrar algum cliente Que queira comprar o meu quadriciclo Ali um vendedor Vendedor, você Ei, você Eu, o que que é? Ai, eu tô muito cansado de ficar andando no deserto o dia todo É, e você tem que puxar essas lhamas ainda Mas eu tenho a solução É esse quadriciclo aqui Você pode comprar ele por apenas 12 mil esmeraldas 12 mil esmeraldas? Eu até tenho esse dinheiro Mas eu tô preocupado com o meu computador Que eu perdi no deserto Computador no deserto? É por isso que você tá andando aqui com essas lhamas? Eu tô procurando o dia todo Vamos fazer o seguinte Se você achar pra mim Eu compro É só eu achar seu computador e você compra o quadriciclo? Isso mesmo Galera, eu preciso achar esse computador Ele deve estar em algum lugar aqui no deserto Deserto Talvez no templo do deserto Todo deserto você não tem uma pirâmide Eu vi que a pirâmide desse deserto tava lá do outro lado Ali tá ela Vamos tentar ir na pirâmide E ver se a gente encontra o computador dele Eu vou subir lá no topo da pirâmide Bem aqui Ai, ai, atravessei Atravessei a pirâmide Que isso? Como que eu atravessei a pirâmide? Nossa, esse quadriciclo é tão bom que ele atravessa a parede Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Quebra, quebra, quebra esse bloco Eu só não posso cair lá embaixo onde a gente tem a TNT Eu vou tentar pular pra cá Não vou pisar nessa placa de pressão Vamos ver se tem um computador aqui Não, não tem nada Não tem nada Só tem uma esmeraldinha O que é aquilo ali na frente? Plantas São plantas vivas Ai, ai, são plantas carnívoras Ai, elas não podem me morder Nossa, ainda bem que eu tava com esse quadriciclo Ele salvou minha vida Vamos ver Eu vou tentar chegar perto delas Porque parece que elas tão escondendo alguma coisa Tem um buraco ali atrás Eu vou tentar passar Eu vou tentar passar pelas plantas carnívoras Olha ali Olha ali, tem um coelhinho chegando perto delas E agora elas tão distraídas com o coelhinho E agora eu vou pular por aqui Vou passar pelo delas Passa Ai, eu morri Não, não deu certo O que é se eu tentar com o quadriciclo? Eu vou tentar passar pelas plantas carnívoras com o quadriciclo Vira aqui Vira aqui E quando eu tiver passando por cima eu vou pular Eu vou pular Agora, pulei Pulei Consegui, galera Cheguei aqui embaixo Meu quadriciclo tá ali E o computador tá bem aqui Esse computador que a gente tá procurando Agora eu vou levar ele junto Peguei o computador E se eu quebrar essas areias que tão aqui embaixo Eu acho que as plantas caem Mas eu preciso tentar subir no quadriciclo Vai, sobe nele Eu quero clicar no banco Consegui Consegui Subi nele E vocês não me pegam plantas carnívoras Boa Agora é só achar aquele vendedor Que ele vai me comprar o quadriciclo Ele tava pra lá Eu lembro que ele tava por aqui Ei, aqui Onde você tá? Vendedor Aqui, ó Ali Achei ele Você, eu consegui recuperar o seu computador Conseguiu? Cadê ele? Olha só E tudo graças a esse quadriciclo Sem o quadriciclo eu não teria conseguido Tá aqui ele Ai, meu computadorzinho Eu já separei as suas esmeraldas Toma Sério? Nossa, ele comprou o quadriciclo Mais uma venda realizada Ei, sai Esse quadriciclo é meu Sai daí Mas agora eu tenho que vender uma empilhadeira A 18 mil esmeraldas Que foi? Vender uma empilhadeira? É sério isso? Você quer comprar uma empilhadeira? Atos, ninguém vai querer comprar essa empilhadeira Isso aí não serve pra nada aqui no Minecraft Claro que serve Isso aqui levanta a palha ali na frente Eu não sei que botão que levanta Ah, Atos, você é muito burro Ninguém nunca vai comprar essa coisa velha Você vai ver Eu vou achar quem compre ela Você vai ver Eu preciso achar alguém que esteja trabalhando com caixas Muitas caixas Eu desci até numa caverna com essa empilhadeira Pra ver se eu encontro alguém que quer comprar ela Que lugar é esse? Ai, ai Eu acho que eu travei minha empilhadeira aqui Pera, ela tá atolada Não, não Isso não era pra ter acontecido Matheus, o que é isso? Matheus, me ajuda Me ajuda Eu travei a empilhadeira aqui Me puxa Ai, minha que imensa Ai, ai, ai Isso não era pra ter acontecido Mas você quer comprar essa empilhadeira? Mas, nossa Você tem uma empilhadeira Eu sempre quis uma empilhadeira Sério? Ela custa apenas 18 mil esmeraldas Mas olha Eu só compro se você fizer um favorzinho pra mim Por favor? Tá vendo? Tem várias pilhas de caixas Só que assim, Atos Elas todas precisam ser empilhadas na mesma cor Não pode passar de três E tudo na mesma pilha Então eu não posso pegar uma aqui E botar em cima dessa pilha? Não, não pode O máximo é três de altura E eu não posso pegar uma de baixo também Não pode Tem que ser tudo de cima Tá, mas eu tenho uma ideia Eu posso Eu tenho que juntar cores iguais, né? Isso Então eu posso pegar esse vermelho Colocar ele aqui em cima Aí eu pego esse amarelo E eu vou passar ali pra pilha dos amarelos E o amarelo já vai tá pronto E o amarelo tá pronto Já tem uma pilha de três amarelos Agora eu vou pegar esse laranja aqui E vamos colocar ele em cima Pode ser em cima desse verde aqui Boa, deu certo E esse azul A gente passa ali pro azul E vai fechar a pilha do azul também Aqui, ó Mas eu completo, olha só Aí, azul completo Agora O laranja A gente coloca aqui Logo a gente completa o laranja também O verde eu vou passar aqui pra cima do laranja E o vermelho, ó Vamos completar a pilha do vermelho E esses verdes aqui A gente passa pra lá Eu acho que vai dar certo, Atos Bem assim Aqui o verde Aqui outro verde E agora só o laranja Nossa, Matheus Já prepara aí as esmeraldas Você vai comprar a empilhadeira de mim Deu certo Consegui, eu organizei Que bom ver tudo arrumadinho Tudo é organizado Eu tô muito feliz, Atos Pode pegar as esmeraldas E você pode ficar com a empilhadeira E dar um jeito de tirá-la dali Coitada Eu preciso vender agora Um caminhão Por 50 mil esmeraldas Olha só que caminhão bonito Isso aqui vai ser muito fácil de vender Todo mundo vai querer comprar esse caminhão, galera Acelera, caminhão Acelera Ele tá meio lento Passa aqui pelo vidro Eu vou quebrar o vidro assim Não, não quebra Não quebra o vidro Ele travou aqui Não, não pode ser Galera, como que eu vou vender esse caminhão? Esse caminhão é lento Nossa, mas essa estrada A Tô desburacada Como é que eu vou passar por ela? Olha, eu tô vendo ali um motorista de caminhão Ele tem um caminhãozinho Parece que ele tem que levar uma carga Eu não vou tentar Que isso, ele tá caindo nos buracos da estrada É muito buraco, eu vou montar Eu não vou não Eu vou montar Ei, não, você tem que atravessar a estrada Vamos Não pode dar ré Não pode dar ré Acelera Acelera esse caminhãozinho, vai Deixa eu tentar aqui Olha só o caminhão dele até que tá passando os buracos Eu tô tentando aqui, rapaz Ei, espera, eu dou um caminhão melhor pra você aqui Você quer comprar um caminhão? Pera aí Eita, rapaz Nossa, ele caiu na água Ele caiu na água Eu vou salvar o caminhoneiro Ei, volta aqui Apareceu ali em cima até pra salvar o caminhoneiro Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu tô chegando, eu tô chegando Esse caminhão aqui é melhor Eu vou te salvar, onde é que você tá? Ali, vem cá Sobe, sobe aqui Sobe aqui, eu vou construir uma escadinha aqui pra você subir Vem Muito obrigado Eu tenho um caminhão novo pra você comprar Esse aqui Ele custa apenas 50 mil esmeraldas 50 mil esmeraldas? Parece um carro bem decente Um caminhão bem legal Vem aqui, dirige ele um pouco Faz um test drive Você vai ver que ele passa todos os buracos Será que passa mesmo? Passa todos os buracos Vem, pode passar esse aqui Só que ele não acelera, né? Não, eu vou te mostrar como dirige Deixa que eu dirijo aí pra mostrar pra você Olha só, passou esse primeiro buraco que você caiu Mas tem que passar pelos buracos Vai eu ver esse passamento Vou passar por todos eles Você vai ver que não vai cair em nenhum aqui, ó Esse caminhão aqui é estabilidade Estabilidade, ele não cai nos buracos Nossa, pior que não cai mesmo não, bichinha bom Você quer comprar esse caminhão? É 50 mil esmeraldas 50 mil? Só se você chegar ao fim desse trajeto sem cair com ele Eu vou chegar Eu vou chegar até ali na areia Você vai ver que eu não vou cair Aqui, ó Tamo quase chegando lá no final Boa Ó, já tô com as esmeraldas separadinhas aqui, rapaz Ah, boa Eu vou conseguir vender esse caminhão Tamo chegando Tamo chegando no final do trajeto Olha só Eu mesmo consegui Último buraco Último buraco, conseguimos E esse caminhão até sobe montinho de areia Olha só, rapaz Que caminhãozão E ele até passa pra essa outra estrada pra você continuar Ah, eu vou continuar a viagem sim com esse caminhão Esse caminhão é excelente Vamos trocar aqui Você dirige agora por 50 mil esmeraldas 50 mil esmeraldas? Tá na mão, meu patrão Nossa, galera boa Eu vou pegar meu caminhão e eu vou embora Olha quantas esmeraldas a gente já tem Tchau Tenha uma boa viagem Agora o último carro custa 100 mil esmeraldas E é um super carro de luxo O problema é que só tem uma pessoa no servidor Que tem esmeraldas o suficiente pra comprar esse carro Essa aqui é a mansão do Galaxy Ele é o único que tem 100 mil esmeraldas pra comprar um carro E eu vou vender esse carro pra ele Olha, aqui eu acho que a garagem do Galaxy Ele tem um monte de carro ali Mas pera São tudo carros feios e velhos Por que ele tem um ônibus? Ele não tem nenhum carro de verdade Atos, o que você veio fazer aqui na minha casa? Eu vim te vender um carro diferente Um carro totalmente novo, bonito, moderno Esse carro aqui Eu nunca vou comprar esse carro Mas olha os carros que você tem É um mais feio que o outro Olha só esse aqui Eles não são feios Eles são clássicos É diferente Clássico? Que é o meu mais bonito Isso aqui é horroroso A minha inveja é que você é muito pobre E não tem nem o dinheiro pra comprar um desse Ah, inveja Eu tô aqui te vendendo um carro muito melhor Esse Porsche aqui Pera, que barulho é esse? O que é aquilo dentro da sua casa? Ah, eu tô com um probleminha Eu vim morar aqui nas neves Porque eu queria ficar longe de você e da sua pobrice Mas aquele bicho Eu acho que ele pensou que a minha casa é uma caverna Ah, eu posso derrotar aquele bicho Se você comprar esse meu carro Ai, olha isso Ele tá até congelando a minha piscina Quer que eu derrote ele? Eu posso tirar ele da sua sala rapidinho Ah, se você se oferece Eu quero Mas em troca você vai comprar o carro de mim depois Ah, tá Tá bom Eu compro aquela lata velha de você Mas vai lá derrotar esse bicho Lata velha Lata velha Essas coisas Esse Frostmall vocês vão ver Cheguei aqui no segundo andar E essa casa tá completamente vazia Só tem esse bicho dormindo E aqui no baú Tem uma armadura completa de diamante Uma espada E também maçãs douradas Ai, eu vou usar isso pra enfrentar ele E comer todas as maçãs douradas Boa, recuperei minha fome Agora Atacar esse bicho Toma Ai, ele acordou Ele acordou Você não vai me congelar Não vai me congelar Toma Nossa, ele tá dando patada Ataque nele Vai, ataque nele Toma Toma, bicho feio das neves Ai, o bicho se levantou Sai daqui Nossa Nossa, ele tem esse poder Ele tem esse super soco Ataque Ataque nele Ai, ai, ai Isso doeu Desvia Desvia Preciso desviar O que ele quer com essa casa? Ele nem cabe aqui Que isso? Ele tá carregando gelo Ai, ai, ele me congelou Eu virei gelo Ah, mas é agora que eu dou o golpe final nele Toma Toma Ataque Matei ele Deu certo Consegui Galaxy, eu derrotei ele Olha aqui, aqui tá a prova Sim Olha, não é que você matou mesmo? E agora você vai ter que me dar 100 mil esmeraldas e comprar esse carro 100 mil esmeraldas, Atos? Mas você não era o ricão que tinha todas as esmeraldas do mundo? Ai, Atos, tá Toma aqui O que? Quando ele jogou as esmeraldas A casa toda sumiu As esmeraldas sumiram Pode ficar com esse carro Porque eu consegui vender mais um carro Com todas essas esmeraldas Eu melhorei minha concessionária E agora eu só vendo carros de luxo E eu sou o vendedor mais rico desse servidor Deu certo Deixa o like E se inscreva no canal Fui E assim E aí Amém.